Equipe, doutor Nerd, chegou aqui uma questão aqui na coluna, doutor Nerd responde, doença de coluna dá direito a benefício do INSS? E eu vou falar pra vocês aqui algumas doenças na coluna que dão direito a benefício do INSS, vou falar pra vocês, mas depois eu deixo na nossa descrição. Érnia de disco, osteofitose, produção discal, discopatia degenerativa, cervicalgia, espondilhortrose, anquilossante, gente, é nome complicado mesmo, escoliose, são doenças na coluna que dão direito a benefício, mas não é só doença, precisa incapacitar você para o trabalho também. Gostaram da dica? Já compartilha, já curte esse vídeo que vai servir pra vocês ou pode servir pra algum amigo de vocês. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Mais alguma dúvida? Doutor Nerd responde pra vocês.